Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, saúde e paz. Damos graças a Deus ao encerrarmos hoje o mês de julho, tudo o que vivenciamos no trabalho, nas celebrações, na missão, no encontro, na família, nas viagens, nas férias. Damos graças a Deus. E hoje, concluindo esse mês de julho, celebramos a festa de Santo Inácio de Loyola, presbítero e fundador da Companhia de Jesus, exemplar na abertura às interpelações de Deus. Preparando-nos para a escuta da Palavra de Deus, acolhemos das homenias de São Gregório Magno o que ele nos oferece em reflexão. O reino dos céus, diz ele, é comparado a uma coisa terrena para que das coisas conhecidas chegue o espírito às desconhecidas. E pelo exemplo das coisas visíveis, eleve-se às invisíveis. Assim, ao usar aquelas coisas, como que nos afervoramos ao seu contato, e quem sabe amar o que vê, aprenda a amar o que não vê. Meu irmão, minha irmã, o reino dos céus é comparado a um tesouro escondido no campo. Um homem o encontrou e partiu alegre, vendeu tudo o que tinha e comprou o campo. Deve-se observar também que o tesouro encontrado é escondido para ser preservado, pois não basta ocultar do espírito maligno o propósito da perfeição, se não o fazemos também em relação aos louvores humanos. De fato, estamos nesta vida como em caminho, peregrinando para a pátria. Os maus espíritos cercam nossa caminhada como ladrões. Quer, pois, ser roubado quem leva à vista pelo caminho o seu tesouro. O tesouro é, pois, o desejo do céu. O campo onde o tesouro está escondido é a ciência da perfeição. Quem, tendo voltado todas as coisas, compra o campo por ter vendido tudo o que possuía, é aquele que, renunciando às paixões da carne, calca aos pés todos os desejos terrestres pela observância da doutrina celeste. Desde então, o seu espírito despreza tudo o que agrada à carne, sem temer o que constrange os sentidos. Naquele tempo, disse Jesus à multidão, O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo. Um homem o encontra e o mantém escondido. Cheio de alegria, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquele campo. O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas. Quando encontra uma pérola de grande valor, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquela pérola. Amados e amadas de Deus, neste capítulo 13 do Evangelho de Mateus, o capítulo das parábolas, o Senhor nos mostra que a nossa vida precisa estar emoldurada por um horizonte de procura daquilo que de fato é essencial e que conta. É possível procurar qualquer coisa e é possível encontrar também qualquer coisa. Porém, a vida, para ser vivida como dom e para ser qualificada como deve ser, como instrumento para o bem, a nossa procura precisa ser qualificada. Por isso não basta querer isto ou aquilo, precisamos nos confrontar com o nosso querer, com nossas escolhas, com aquilo que de fato move o nosso desejo. Este é um desafio existencial, humano e espiritual, relevante. Por isso precisamos fazer este caminho. O Senhor por isso nos diz, falando do reino dos céus, que é aquilo que nós temos que procurar e o compara como um tesouro escondido no campo. Um tesouro escondido no campo precisa ser encontrado e tendo-o encontrado, é preciso manter-o escondido e viver a alegria bonita de dispor de tudo, tudo vender. Isto é, a nada se apegar, senão a dinâmica do reino que deve ser vivida para produzir em nós a qualidade que a nossa vida precisa ter. É como uma pérola também, o Senhor compara, uma pérola preciosa. Quando é encontrada e por ter um grande valor, quem por ela se interessa, dispõe de tudo, vende todos os bens e compra aquela pérola. O Senhor nos adverte, portanto, que a vida precisa ser qualificada com uma procura também qualificada. A vida, meu irmão, minha irmã, não é tão simplesmente aquilo que nós pensamos, o dinheiro que a gente ganha, os bens que a gente ajunta, esta ou aquela circunstância na qual experimentamos uma comodidade ou um conforto passageiros. Nós precisamos viver a vida e aí é exemplar a figura de Santo Inácio de Loyola com o seu caminho. Exemplar na busca sólida da construção pessoal, como encontramos nas narrativas da sua autobiografia, mostrando um homem que procura, de fato, o sentido verdadeiro da vida. Por isso, compartilho quando ele comenta. Inácio gostava muito de ler livros mundanos e romances que narravam os supostos feitos heróicos de homens ilustres. Assim que se sentiu melhor, estava doente, pediu que lhe dessem alguns deles para passar o tempo. Mas não se tendo encontrado naquela casa nenhum livro desse gênero, deram-lhe um que tinha por título A Vida de Cristo e outro chamado Florilégio dos Santos, ambos escritos na língua em que ele lia. Com a leitura frequente desses livros, nasceu-lhe um certo gosto pelos fatos que eles narravam. Mas quando deixava de lado essas leituras, entregava seu espírito a lembranças do que ele era outrora. Por vezes ficava absorto nas coisas do mundo em que antes costumava pensar. Em meio a tudo isso, estava a divina providência que através dessas novas leituras ia dissipando outros pensamentos e abrindo seu coração e a sua vida para esta procura. Eu quero, unido à amada Mãe Maria e ao seu coração, suplicar a graça de procurarmos aquilo que de fato conta e que nos põe de verdade na direção do amor. Supliquemos. Senhora da piedade, Mãe Virgem do Cristo Deus, Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor Amado irmão, amada irmã, com alegria do Santuário Basílica da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade nos acompanha e nos abençoa do alto da serra Magnífica arquitetura divina A bênção de Deus, amor misericordioso Pai, Filho e Espírito Santo Desça sobre sua família Sustente sua vida, proteja sua casa Fecunde o caminho missionário de nossa igreja Nos encha de sabedoria E permaneça conosco para sempre Amém Feliz Padroeira De um povo a lutar A gente mineira Te quer exaltar Não só lá na terra Tu és esplendor Amém Amém